Arruma-se comigo, eu vou mesmo com essa camisola, eu vou com estes calções, muito bonitos, aqui eu tentei fazer uma transição, só que não ficou muito bem, ficou assim, eu gosto muito dessa camisola porque é larga, ficou muito giro, eu gostei, aí eu estava a pôr os óculos porque eu não enxergo nada assim, e aí eu estava a fazer uma pose, aí eu estava a tirar o cabelo da minha cara, e eu tentei dizer que vou pentear o cabelo, penteei, ok, vou mesmo com o cabelo solto, eu já tinha escovado os dentes, mas eu gosto de passar essa água, eu não vou com o cabelo preso, eu vou com o cabelo solto, E agora eu estou a passar esse negócio que eu não sei nome, eu me esqueci.